Chegamos no capítulo 4, tá? Então acho bom você ler o livro também, e não só apenas se basear aqui nos meus vídeos, afinal meu vídeo tem minha opinião. Talvez você queira ler o livro e naturalmente tirar a sua opinião sobre Monero. E eu falo para vocês uma coisa, cara. É muito importante você consultar a opinião de outras pessoas, mas também você ter o conhecimento e ter sua própria opinião também. E é esse o sentido, então, por exemplo, desse novo mundo que está surgindo aí nas redes de computadores. Vamos falar hoje sobre a rede Monero. Vamos iniciar o capítulo 4. O capítulo 4 fala sobre a rede Monero. Vamos entender a ideia de blocos, de hash, de nonce, beleza? Bom, o curso aqui não é para investidor, tá? Isso aqui não é um curso de investidor. Isso aqui não é um curso para você ter uma aposentadoria no futuro, tá? Não. Isso aqui é um curso de pagamento anônimo. Se você quer usar o Monero para outras coisas, é problema teu. Você sabe, né? Até o dólar, que é um papelzinho do governo ali, você pode utilizar como aposentadoria, como investimento, ou até mesmo como o seu dia a dia, tá? Mesma coisa são essas moedas, essas criptos, tá? Beleza? O livro que eu estou baseando é o Master in Monero, o futuro das transações privadas, tá ok? Não é um curso de investimento, fica claro novamente, está em vermelho sempre isso aqui. Esse é o livro. Você pode comprar ele ou você pode adquirir ele na Libgen de graça. Na Libgen, eu tenho um vídeo aí que eu ensino. Procura assim, Libgen, Libgen, vou escrever como é, Libgen com G, ponto is, tá? Eu explico como usar, como usar essa ferramenta aí no meu canal, tá? Às vezes você está fodidão, né, cara? Porra, nós estamos fodidão. Então, eu sou o não importa. Bom, não importa, porra, Porque o que importa é que nós estamos usando agora Monero para transacionar. Inclusive, meus novos clientes, eu já não recebo mais pagamento por outra forma que não seja Monero, tá? Eu tenho meu emprego, com o qual eu visto minha roupinha lá comum. Todo mundo me vê na rua comum. Vê assim, pô, aquele barrigudinho ali, deve ser um barrigudinho que vai ficar dentro de um balcão. E aí, depois, no meu outro emprego, aí eu recebo em Monero, entendeu agora? Muito melhor, tá? Muito melhor. E caso você não queira saber mais ou queira entrar em contato comigo, Procure lá no meu canal, o canal aí é de online. Essa hash aí, desculpa, esse QR Code é a minha conta Monero. Caso você queira mandar ali um dólar, meio dólar, Manda lá, cara, manda lá, manda lá. A anatomia de um bloco. Vamos entender como funciona um bloco. Cara, a blockchain, olha o nome, né? Esse encadeamento de blocos, ele vai garantir para nós uma segurança, naturalmente, que os fundos são de determinada conta, entenderam? Eu simplifiquei pra caramba agora, tá? É muito mais complexo que isso, mas é o que você precisa saber para começar, tá? E eu vou mostrar para vocês como é que o Extracto funciona. Em resumo, a sua carteira aí, né? Cria uma mensagem com instruções para transferir uma de suas saídas da sua carteira para um novo destinatário como entrada, tá? Então, se você olhar na blockchain, fica assim, de quem foi para quem vai, entenderam? A saída, né? Para a entrada, entenderam? Então, o que que acontece? É registrado isso na blockchain. Então, como que é conhecer um saldo, por exemplo? É saber essas transações. Entenderam? É rastreável isso, inclusive. Mas, Monero, não. Nós já vimos no capítulo anterior todas as ferramentas tecnológicas e, naturalmente, como que funciona a criptografia por trás do assunto. No caso, semente, no caso, chave privada, chave pública, subendereços. Até mostrei uma praticazinha eu transmitindo aqui, né? Isso, Monero. E que você, naturalmente, consegue ver isso aí, tá? Mas, repara, quando eu fiz a transação lá, eu fiz uma transação com a saída de uma carteira e que entrou em outra carteira. E aí, naturalmente, como que outra carteira sabe? Porque ela tem acesso a essas saídas e entradas. Entenderam? Na blockchain, eu posso destravar somente... Desculpe. Na blockchain, no caso do Monero, Monero específico, essa moeda, cada moeda tem sua particularidade. Cara, real, dólar, ien, euro, particularidade é o local, é a máfia. Criptomoeda, particularidade, é o projeto. Por isso você tem que conhecer o projeto. Alguém falou lá no YouTube que é para eu investir nisso. Cara, só tem um cara no YouTube que eu confio. Porque ele fala do projeto. E aí, eu confiei. É o voepa. Ele fala do projeto. Ele, às vezes, ele veste a camisa, tipo, radix, radix, radix. Mas ele fala do projeto. Ele vai a fundo no projeto. Ele explica o projeto. Entenderam? Você está investindo no projeto, cara. Esse detalhe, né? Então, no projeto do Monero, eu, com a minha chave privada, consigo destravar as minhas entradas e saber quanto eu tenho. Entenderam? Eu já até falei anteriormente, nos vídeos anteriores, no caso, no capítulo anterior, como que uma rede fica sabendo se alguém tem fundo ou não para fazer a transação, que seria um problema disso. Porque se só eu sei o que eu tenho, como que a Rede Monero vai sacar o que eu tenho e vai afirmar para o outro que eu tenho isso. Aí vai falar sobre a prova de trabalho, sobre o cálculo que é realizado. As informações sensíveis da mensagem são ocultadas, tá? Criptograficamente, antes de sua carteira autorizar a mensagem, assinando-as digitalmente com sua chave, cara. Criptografia é a base do mundo cypherpunk. Falar nisso, eu tenho uma playlist aí de cypherpunk, beleza? E que, naturalmente, as criptomoedas, elas, no caso, ela, criptomoeda, agora vou usar como um todo, ela é uma ferramenta cypherpunk. E das ferramentas cypherpunk de criptomoedas, eu te falo, o Monero é disparado a melhor, tá? Quem é que resiste a nove anos de ataque de governo? Que rede de computador aguenta nove anos de ataque? Tá na sua frente aí, Monero. Quando sua carteira transmite essa mensagem, a rede armazena temporariamente a solução em uma lista de transações pendentes, conhecida como memory pool. Então, o que que acontece? Eu fui lá, conforme no vídeo, mandei o Monero pra uma outra carteira minha também, né? Eu faço a minha movimentação de carteiras, né? Pra evitar alguns tipos de ataque físico aqui na minha casa, por exemplo. Não é a rede de Monero, ataques a mim, minha pessoa. Então, eu movimento, né? Tem mais de um nível de carteira, tá? Chega num nível, eu vou mandando pro outro nível, e às vezes eu mando pro meu outro nível. Coloco três níveis, por exemplo. Só pra garantir. E limpo tudo, reseto máquinas, zero tudo, derrubo tudo essa porra, criptografo tudo de novo e faço tudo de novo, tá? Entenderam? Pô, mas é difícil assim? Cara, anonimato é assim, cara. Se você não quer anonimato, vai lá, faz um pix, cara. Falar nisso, tem pix aí também, tá? Se você não quiser ser anônimo, mas se você quiser ser anônimo aqui, pô, cara. Ó, ó meu QR Code novo aí, do meu Moneirinho, né? É Moneirinho. Então, naturalmente, você tem que entender que os mineradores do Monero recolhem essas transações não confirmadas do Memory Pool e agrupam elas em bloco. Eles realizam alguns trabalhos sobre esses dados, tá? Primeira coisa, já te falei, ele tem que garantir que vai ser deduzido de uma conta e que nessa conta não fique um saldo negativo e que nessa conta eu tenho saldo, naturalmente, né? Para fazer a transação e que seja deduzido esse saldo, né? Então, vai ser feito assim. Então, é feito um trabalho, um esforço matemático por isso aí, tá? Por isso que é um trabalho bem árduo, né? É um trabalho bem árduo. Eu confundi tudo aqui nos botões aqui. E aí, você vai entender por que é blockchain. São cadeias de blocos minerados. Então, tipo, a cada X minutos e aí para cada criptomoeda tem seus tempos, tá? E suas tecnologias. Por exemplo, o Moneiro nós usamos o Randall X, tá? Randall X é um algoritmo que até um JavaScript minera para você. Ou seja, sem um peso tão forte. Por isso que as mineradoras... Aqui tem aquelas... Aquelas mineradoras... Como é que eu esqueci o nome delas? Até eu ia comprar uma delas. Aquelas mineradoras de Bitcoin que é caro pra caramba, que é quase o preço de um carro. Esqueci o nome delas. Por isso que não vale a pena colocar elas aqui. Porque elas disputariam com um browser. Entende? E por isso que no Bitcoin essas mineradoras caríssimas que consomem uma energia lascada estão no Bitcoin. Não vem pra cá. E assim o Moneiro ele se... Ele se blinda dessas grandes corporações que mineram. Hoje o Bitcoin tem um grande problema, tá? Hoje eu tenho poucas grandes fazendas gigantescas que praticamente estão fazendo uma boa porcentagem do trabalho sobre os blocos. Isso no Bitcoin. Podendo levar no futuro a uma centralização. Entenderam? Então, ASICS. Porra, lembrei. ASICS, caramba. Então, essas fazendas de ASICS elas não vêm pra Moneiro porque aqui não compensa. Primeiro, né? É 0.6 Moneiro, né? É 0.6 Moneiro. Que é liberado, né? Cada X minutos, tá? E o que que acontece? O Moneiro não vale o tanto que vale o Bitcoin. Entenderam? Outra coisa interessante se você tem que olhar essas ASICS que custam o preço de um carro competiria com uma Raspi Bell que o moleque tem pra ir fazer trabalho de escola. Entenderam? Lógico, ASICS ela tem mais processamento mas ela competiria sim mesmo. Então, aqui no Moneiro não tem um porquê eu colocar uma ASICS aqui. Entenderam? então elas expulsam as ASICS daqui. Mas por que que é importante expulsar as ASICS? Conforme eu falei, cara, o Bitcoin a tendência vai ser ele centralizar em pequenas fazendas em grandes fazendas mas um número pequeno dessas fazendas no futuro. Enquanto o Moneiro é descentralizado total. Por exemplo, eu tenho aqui na minha casa um minerador. Ali o cara tem um minerador. Em outro lugar tem outro minerador. e todos nós temos a blockchain inteira aqui. Ele tem a blockchain ou tem a blockchain. Entenderam? Tem, por exemplo, no iEdge Online se você acessar o iEdge Online você vai entrar na universidade gratuita. Quando você loga na universidade gratuita você pode ceder o processamento do seu browser para a gente. É uma taxinha muito pequenininha lá não vai te pesar em nada e você vai nos ajudar o projeto iEdge Online minerando, porra. E em JavaScript sem nem o risco para você. Outra coisa, hein? Nesse mundo do moneiro se você utilizar as ferramentas de mineração oficiais você não tem muito risco. Lógico, tudo é um risco, né? Mas, cara, meu, aqui é tranquilo, cara. Então é feito, os mineradores trabalham forjando esses blocos calculando o nonce e fechando o bloco. O bloco ele precisa do nonce para ser fechado. já vou avisar para vocês. E se o nonce bateu, quem conseguiu bater, o bateu ganhou o prêmio. Entenderam? Além das transações que eu já falei para vocês que o minerador ganha, o que foi gerado nas transações, você também tem a liberação natural do moneiro que será eterna, tá? Vai gerar uma inflação, já falei sobre inflação aqui também, tá? Procura na playlist aí que está aí. Bom, cada bloco tem um conjunto de transações, ali dentro desse bloco tem um conjunto de transações, tá? Daquele momento, tá? E que uma associação criptográfica, né? Com o bloco anterior e é feita uma associação do bloco posterior com o bloco anterior. Entenderam? Através da hash, tá? Isso é através de uma hash, uma criptografia. Hash, lembra? Quando falar hash, pensa, uma chave única criptografada, entenderam? E um local para mineradores incluírem um número especial, né? Que completa e fecha o bloco. O minerador, opa, ele coloca o nonce ali e fecha o bloco. Vai ser calculado agora o próximo bloco. Então, o fechamento do bloco está no nonce, tá? Que tem que ser gerado pelo minerador que completou o trabalho, tá? Bom, existem basicamente dois conceitos que você precisa conhecer para entender como essas técnicas funcionam, tá? Na blockchain segura. Primeiro, é o hash. O hash é o mecanismo de segurança. Já vou falar sobre ele. E o nonce é um número sequencial alfanumérico que marca o ponto, né? Tipo, o final lá do blockchain e naturalmente ele entra na bloco, desculpa, no bloco e ele entra na blockchain. Então, o hash é a prova. que cada bloco está diretamente associado a uma versão inalterada do bloco anterior. Cara, essa porra é toda criptografada, né? Então, como que eu valido o bloco anterior? Fazendo um trabalho sobre esses dados. Quer dizer o seguinte, que se um minerador foi corrompido e corrompeu a hash do bloco anterior e ele quiser corromper para ele gerar Monero, por exemplo, para ele, ele não conseguiria validar o bloco dele e ser colocado na blockchain. Então, o esforço dele é jogado fora. Pegaram a jogada? O esforço só vai ser válido se a hash anterior bater. Então, o bloco é calculado naturalmente, tendo certeza que o bloco anterior está correto pela hash. É o primeiro trabalho dele, bem pesado, tá? Se um hacker tentar alterar, no caso, eu falei no caso minerador, um hacker tentar alterar, é natural, cara, que vai modificar, mas não vai conseguir fechar essa blockchain, ou seja, todo o esforço dele foi em vão, cara. Entenderam? Isso gera um sinal na rede e o sinal da rede vai, com certeza, ignorar o bloco. Acabou. O bloco não encaixa. Aí, outro que não fez a tramóia consegue encaixar o bloco. Entendeu a jogada? Só vai conseguir encaixar o bloco se bater as hashes certinho, tá? Aí, o cara, o minerador escreve o nonce e fechou. Cara, esse negócio é muito seguro e é descentralizado, cara. Entenderam? Tipo assim, a minha máquina basta uma não ter sido atacada, fechou. e já imaginou o tanto de nós descentralizados atrás de redditor que tem disso aqui? Já pensou, cara? Estão entendendo a segurança disso? O nonce é uma sequência alfanumérica especial que completa então o bloco marcando o ponto para entrar na blockchain. Quando ele tem um nonce ele vai para a blockchain e aí é feita a validação. é feita a validação da hash anterior dele e ele está relacionado à hash anterior também então não vai ser consolidado se foi hackeado. É computacionalmente muito difícil encontrar o nonce que satisfaça os requisitos necessários para finalizar e lacrar o bloco um puto esforço dos mineradores para conseguir alcançar isso aí. os mineradores gastam a maior parte do seu tempo e energia procurando justamente esses nonces válidos criptográficos. São provas criptográficas para esse negócio dar certo. É impossível planejar com antecedência o cálculo de um nonce. Um nonce ele é calculado na hora do fechamento do bloco. Assim a procura precisa recomeçar do zero para cada bloco novo. Entenderam a jogada? Então para cada novo bloco eles começam a lutar por esse nonce de novo do zero do zero do zero e aí eles só vão saber lá no final fecha o nonce tchau só vão conseguir alcançar esse nonce no final e fecha e aí baseado na hash do anterior e baseado desse nonce o bloco é válido o primeiro que entregar para a rede é ele ele ganhou o trabalho foda né cara puta merda cara e isso aqui é confiança sabe por quê? É descentralizado tem que bater as criptografias eu falo para vocês no meu curso de cypherpunk eu falo cara a criptografia é a ferramenta bicho é a ferramenta do futuro para anonimato para transações para validações em geral para tudo cara é criptografia até o nosso próximo vídeo meu amigo até mais tchau